Vamos continuar nosso painel aqui, nosso palco e pátio falando de empreendedorismo. E agora a gente vai falar para uma coisa, vai abrir uma oportunidade que há muito tempo os empreendedores têm pedido. Na verdade, o nosso passo agora vai ser diferente do tradicional. Não vai ser uma palestra, não vai ser um debate, mas vai ser um palco, um palanque para que os estados vendam peixe de como está acontecendo as startups na Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Então a gente tem vários representantes aqui de startups e eu vou chamar o Diego Remus para fazer essa moderação. Aproveitem. Obrigado, Márcio. Boa tarde, pessoal. O meu nome é Diego Remus e eu sou diretor de uma empresa que é conhecida como Startupi, que nasceu em 2008 para movimentar o cenário de startups no Brasil. E era uma época em que todo mundo falava, start o quê? Não era uma coisa muito comum se falar em startups. Quem teve a iniciativa de abrir foi um investidor americano, o que significa que esse movimento não nasceu hoje. Sim, sim, sim. E na verdade, pesquisando essa história durante esses quatro anos, a gente aprendeu que tem muita startup que hoje está forte no mercado, que começou nos anos 90. O que aconteceu, então, foi que no início dos anos 2000, houve uma diminuição desse movimento. Hoje ele volta a estar vigoroso, vamos dizer assim. Quanto mais a gente procura startup, mais a gente encontra. E quanto mais a gente mostra startups, mais startups surgem, levantam a mão, se identificam com isso. E também, mais gente se interessa em mexer com startups. Ou em abrir uma startup, ou em ser investidor de startups, ou abrir algum tipo de organização que suporte startups. Alguns modelos são bem fáceis de falar, uma aceleradora, uma incubadora, uma investidora. Mas tem vários formatos, o Sebrae também já passa a entender e atender empreendedores de startups. Uma coisa muito interessante é que, eventualmente, se achava que só tinha startup em grandes centros, só em São Paulo, só no Rio, ou só em capitais. Mas não é verdade. Em cidades, às vezes, muito pequenas e pouco conectadas nesse fluxo, se acham exemplos que eu considero muito especiais de startups, de pessoas que põem na cabeça que há uma forma diferente, sim, de fazer as coisas, uma forma diferente de fazer negócios, criam uma visão, criam um plano para isso e vai atrás, vai atrás batalhando. Em diversas cidades. Uma das coisas que eu vi surgirem foi, no ano passado, uma entidade chamada Associação Brasileira de Startups, que faz com que qualquer empreendedor, em qualquer parte do Brasil, que tenha uma startup e que esteja numa situação assim, olha, aqui na minha cidade ninguém acredita muito em startup, só acreditam em negócios tradicionais ou em negócios muito grandes. Olha, você não está mais sozinho, você tem a Associação Brasileira de Startups, conhecida como a ABS, e vários dos representantes da ABS são empreendedores, e são empreendedores de mais de uma startup, vários já são até investidores, eu sei de alguns casos, eu sei de algumas pessoas, quero ver se as pessoas comentam isso, e em suas regiões, seja Mato Grosso do Sul, atuam para formar uma rede de suportes. Se vocês pegarem a literatura que fala de startups, startups, de ecossistemas, de inovação, a base de tudo são contatos entre pessoas, as ideias têm que fluir, as oportunidades têm que ser enxergadas por todos, sabe? Olha, tem um problema em alguma área, bom, todo mundo tem que concordar que aquilo é um problema, que tem uma forma melhor de atender aquela área, e essas conversas não são apenas entre empreendedores e investidores, inclui governo, inclui corporações grandes, inclui ONGs, vários tipos de entidades, e eu não quero me alongar muito nisso, mas dizer que, sim, temos já alguns exemplos grandes de startups que têm sucesso no Brasil, temos sim grandes investidores internacionais aqui, mas também temos centenas de investidores pequenos e não tão conhecidos no Brasil, centenas, sempre houve na história da humanidade pessoas iniciando negócios inovadores e sempre houve aqueles caras que vão lá e ajudam esses empreendedores inovadores. Isso hoje está repleto aqui. Deixa eu chamar já aqui a Muripinho, por favor, vem aqui. Eu vou lhe usar como exemplo para explicar como vai funcionar. Muitas vezes quando as startups vão para os eventos ou até vão perante bancas de avaliadores, investidores, eles têm que fazer pitch, que é venda a sua ideia rapidamente. Então você não vai fazer um pitch sobre a sua startup, não vai vender o seu peixe... Achei que ia ficar de calça riada aqui. Por mim, não. Você vai vender o peixe do ecossistema da sua região. Você é carioca? Ou apenas está no Rio? Não, não, carioca. Então, o pessoal aqui vai responder depois também. É oito minutos para vocês falarem o nome, onde estão e o que está acontecendo lá. Tem parque tecnológico, tem incubadora, tem aceleradora, tem investidor anjo, tem fundo de investimento, tem empresa grande apoiando inovação aberta. O que está rolando? Me diga quando quiser começar que eu ligo o contador. Bom, então vamos embora. Pode subir aqui. Opa, muito obrigado. Pode subir, né, enfim. Está valendo. Está valendo. Bom, meu nome é Amuri, eu sou empreendedor, sou representante da ABS no Rio de Janeiro. Além de curador do palco de empreendedorismo aqui, então muitos de vocês já me viram aqui em cima. E obrigado por vocês estarem aqui, aceitando o nosso convite de palestrar no palco. Muito obrigado mesmo. Bom, no Rio de Janeiro, a gente tem uma cultura de startup muito forte. é uma cidade que provavelmente tem o maior número, ou uma das cidades que tem o maior número de startups no Brasil. Só que diferente de muitas regiões, a gente não tem um grupo tão unido quanto eu percebo em algumas outras comunidades. Existe sim, de fato, um cenário muito favorável para isso. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, até há pouco tempo, era a cidade com o maior número de aceleradoras presentes. A gente tem a 21212, a gente tem a Papaia, a Pipa, provavelmente eu estou me esquecendo de algumas aqui. A gente também tem bastante eventos que falam de startup, como o Geeks on Beers, a gente tem também o Startup Meetup, muitos deles começaram lá as suas primeiras edições. E a gente tem um número grande de investidores, um número grande de empreendedores tocando seus projetos. Agora, sim, é fato, não existe uma comunidade tão integrada, tão focada, a ponto de crescer em conjunto. Isso é uma dificuldade que eu enfrento no Rio de Janeiro. Existe sim, uma ajuda mútua de mentores que vão nas startups e que ajudam, que participam dos programas de aceleração, como da Experimental também, que é uma outra aceleradora que eu esqueci, como da 21212, da Papaia. Mas a verdade é o seguinte, nós sofremos um pouco com, provavelmente, a falta de um polo tecnológico no Rio de Janeiro. Então, como eu vejo em outros lugares, no Recife, por exemplo, em Brasília, onde as pessoas realmente se juntam, porque a proximidade tecnológica é muito importante, no Rio de Janeiro a gente não tem isso. Então, o meu principal desafio em gerir essa comunidade, em criar um ambiente favorável para elas, é fazer com que diminua-se a questão do ego, diminua-se a questão da vaidade, e que essas startups, investidores, anjos e aceleradoras, comecem a colaborar entre elas. Isso é muito difícil quando a gente está falando de um cenário profissional, onde as pessoas realmente estão com objetivos financeiros, onde elas querem aumentar o seu ganho de margem em cima de projetos. As aceleradoras, por exemplo, elas são concorrentes umas das outras. A não ser o programa de aceleração, como o Startup Farm, que não se encaixa em uma concorrência de aceleradora. Mas todo esse cenário competitivo no Rio de Janeiro é muito bom, o que posiciona a gente preparado para enfrentar uma ida para um mercado exterior, ou o que posiciona a gente para conseguir um investimento, mas ela é negativa do ponto de vista da colaboração. A gente está sentindo muita falta de espaços de colaboração, de co-working, na cidade do Rio de Janeiro e no Estado. Mas a boa notícia é o seguinte, sim, temos muitas aceleradoras, sim, temos muitos investidores. É fato, a maioria das startups no Rio de Janeiro já conseguiu, desculpa a maioria, mas a maioria do ciclo que eu participo, não a maioria, mas um número muito grande de startups já recebeu investimento anjo. Existe uma comunidade de anjos muito antiga no Rio de Janeiro, que é a HV Angels. Eles estão há 10 anos, 8 anos, investindo profissionalmente em empresas, assim como agora Anjos do Brasil também tem filiados no Rio de Janeiro. Então, existe o dinheiro, existe o espaço, existe o cenário empreendedor. O Rio de Janeiro é uma cidade que está atraindo muita atenção por causa das questões de Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, é incrível como a gente percebe, percebeu nos últimos dois anos, uma entrada de capital muito forte na cidade. Eu sou um dos empreendedores que também atuo como investidor anjo. O Diego citou que existem profissionais que fazem isso, eu sou um deles. Nós já investimos em seis empresas e algumas não deram certo, perdemos o dinheiro, o que é natural no investimento anjo, mas algumas vão muito bem, obrigado. E o nosso plano é que, nesse ano que a gente se encontra agora, que a gente invista em pelo menos duas ou três outras startups. O que é muito importante para a gente, o que é muito importante para o nosso ecossistema? Que as pessoas estejam 100% focadas. O Rio de Janeiro tem uma cultura de agência, de publicidade muito forte e essa cultura, ela se reflete no dia a dia do empreendedor. Ele quer dividir o tempo dele entre o trabalho que ele tem, o ganha-pão e o empreendimento dele. Então, essa é hoje a nossa maior dificuldade, é tirar esse cara da situação de conforto e colocar ele dentro do startup dele, dentro do negócio dele, trabalhando exclusivamente com aquilo. Eu diria que é um estado maravilhoso, uma cidade maravilhosa para se empreender. Conheço profissionais que estão saindo de outras cidades, de outros estados para aproveitar essa onda que o Rio de Janeiro está tendo, principalmente da mídia, por causa da Copa do Mundo e Olimpíadas. E acho que o nosso desafio agora é unir mais a nossa comunidade. A ABS está fazendo uma grande participação nisso, ela está ajudando a gente, criando eventos, apoiando eventos e colocando mais representantes no estado, que é muito grande e na cidade. E eu acho que provavelmente 2013, 2014, vai ser o ano de florescer essa comunidade carioca de startups que vão estar aí ganhando o mundo. Você ainda tem três minutos? Três minutos ainda? Ô, louco, quer citar alguns exemplos de startups que você investiu? Sim, eu vou, por exemplo, pegar para esse ano. Temos dois projetos muito interessantes que a gente está trabalhando como investidores. Um a gente ainda não investiu, mas a gente está em vias de, que é o pessoal da Dujur. A Dujur é um aplicativo móvel em que você, as mulheres, principalmente as mulheres, abram o aplicativo para receberem referências de moda. Por quê? Porque as mulheres de manhã gostam muito de se olhar no espelho e de ver se o look dela está legal. Então, imagina você tirar uma foto disso e marcar cada peça de roupa como sendo uma camisa da Armani, uma calça da jeans, etc. A gente é mentor deles na papaya e a gente tem grande interesse de ser investidor anjo deles agora, no início do ano. A outra startup é o Viva Cinema, que o Viva Cinema começou com uma rede social de cinema há algum tempo atrás e agora passou pelo Startup Farm e pivotou o modelo de negócio completamente, sendo uma empresa que vai ser um engine, uma plataforma de recomendação de filmes. Não baseado no que você viu ontem. Por exemplo, eu vi Luta do UFC ontem, eu não quero ver Luta do UFC hoje, mas sim baseado no que você está sentindo agora. Então, o Viva Cinema faz isso e depois que ele te indica o filme perfeito, baseado no seu humor, nas suas preferências de com quem que você está vendo o filme, ou baseado até, por exemplo, em é de noite ou é de dia? É domingo ou é segunda-feira? Coisas que influenciam no seu humor para a escolha de um filme. Depois que a gente te entrega o resultado disso, a gente também te diz aonde você vai ver. Netflix, Apple TV, Telecine HD, ou então na TV, ou então alugando na sua esquina. E aí a gente, obviamente, ganha com o Lead Generation para essas marcas. São duas startups que a gente está apostando muito agora para 2013. Existem N e outras no Rio de Janeiro. Muitas de sucesso, talvez a principal de todas seja o peixe urbano, que despontou. E foi a buzina para eu terminar? Falta 58 segundos. Eu queria que você... Eu reparei o que você falou aqui. Era mentor da Dojur, lá na aceleradora Papaya, e aí se interessou, acaba investindo. Essa questão aí de quem conhece quem, é a explicação para o... Quando falam smart money, quando você pega um dinheiro, que não é só... Não é um saco de dinheiro. É uma pessoa que tem inteligência para te ajudar, contatos para te ajudar, e dinheiro também para... dar condições para o trabalho acontecer. É isso? Eu acho... Eu acho que é exatamente isso. Assim, respondendo em 20 segundos, você está muito próximo do empreendedor, então você conhece ele de verdade, você sabe o quanto que ele trabalha, e o quanto que ele entrega semanalmente. Então você como mentor, ser investidor anjo, é um passo. Se você acredita no negócio, você quer mais do que todo mundo. Você não quer nem contar que aquela startup existe. E eu acho que para eles, é um smart money, porque é o mentor que está investindo. Muito obrigado. Você nos deixou 3 segundos sobrando. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu chamar o próximo aqui. Valeu, galera. Vamos pegar alguém do Sul. Guilherme, por favor, vem aqui. A gente teve sorte de conseguir que o Guilherme participasse aqui, porque ele é meio tímido, mas ele está embarcando para Nova York, porque a startup dele venceu uma competição muito importante de uma corporação aqui, você pode tocar nesse assunto, mas ele também é um movimentador do mercado que tem estado lá na região de Porto Alegre há bastante tempo e tem várias coisas acontecendo lá. Por favor, nos conte aí. Nome e o que está acontecendo por lá. Boa tarde, meu nome é Guilherme Masseroni. A única vantagem da SPREM da IBM é que quando faz a apresentação agora, os outros que te apresentam não precisa mais esmolar, né? Quando começa uma startup, a gente está no processo de ser sempre de pinico. Queria falar para vocês um pouquinho das coisas das quais um grupo do qual eu estou ligado, acredita lá no Sul, porque a gente começa a estudar como é que é a cultura do gaúcho. A primeira cultura do gaúcho é ficar parado aqui, porque a ordem foi dada e eu não tenho essa cultura de gaúcho. Eu acho que a gente é arrogante demais, a gente tem que baixar a bola e trabalhar e botar para a ação, que a gente não é bom em fazer. E... a primeira... a primeira VC, VC, a Fundo de Investimento que apareceu no Brasil, foi a CRP, Companhia do Grandinho de Participações. A nossa cultura de investimento no Sul, os investidores do Sul, estão muito fortes nessa questão de investir em grandes empresas. Então, eles investem na Ipiranga, investem em outras empresas. Então, assim, a nossa cultura de startup, ela está amadurecendo, eu acho que um pouco mais atrasada que o resto do país, por uma questão cultural. Pega os cariocas, os caras são muito mais legais que os gaúchos, os gaúchos não são legais para a festa. Pega os paulistas, os paulistas fazem a coisa, tu vai jogar bola com o paulista, ele já tem o uniforme, tem aquela camisetinha com o número, tu vai jogar com o carioca, a gente tira a camisa e vai jogar. Gaúcho, questiona como é que é o campo, se vai oferecer segurança para ele chutar ou não. O Diego e o Gaúcho, eu também sou, então acho que eu posso um pouco criticar e entender a nossa cultura. Então, esse investimento no Sul lá, ele é muito preso a essa questão de CRP, 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 eu fiz algumas anotações aqui, aí para a gente continuar bem e fazer errado, foram criados os parques tecnológicos. Então, a gente enche o peito para falar que a gente tem o maior e melhor parque da América Latina, que é o Tecnopulc lá no Sul, dentro da PULC, da Católica, ganha vários prêmios. Aí começou uma competição, o Gaúcho gosta de competir. E aí, a Unicinos, que é a universidade lá em São Leopoldo, criou o parque em São Leopoldo. uma tem a SAP, a outra tem a IBM, a outra tem a HP, a outra não sei quem mais eles têm e eles começam nisso aí. Então, assim, continuamos com a cultura de startup no Sul, onde tem, não entra nenhum dos três Fs, family, Fools e Friends. O Fools são os tolos. E a gente sempre está procurando quando abre um projeto lá no Sul, eu realmente tenho dúvida se a gente quer abrir uma startup ou a gente já quer abrir uma empresa que não tem MVP, que não tem o mínimo produto viável. A gente tem essa cultura de ter uma segurança burra e imbecil que não faz a gente crescer. Na questão de capacidade técnica que eu coloquei aqui, a gente vai pegar alguns projetos dos quais vocês conhecem, inclusive a minha empresa hoje divide escritório com eles, é o pessoal da Catarse, da Engage, do nosso.vc. A Catarse trouxe a primeira plataforma de crowdfunding para o Brasil. Os caras são muito bons e eles conseguiram desmistificar essa cultura, o que é dinheiro, o que é money, o que é investimento anjo, o que é capital. Não que eles tenham investimento anjo ou outro tipo de capital lá, mas as pessoas que eles conseguiram comunicar e fazer com que essa ação aconteça em volta da casa. A gente tem uma casa lá de três pisos por dia, giram em torno de 45 pessoas. Não é uma incubadora, não é uma aceleradora, são empresas que têm um propósito de acontecer, resolvendo dividir, dividir o mesmo ambiente, então a gente tem uma cocriação entre as empresas que não são concorrentes. Então a gente partiu de uma CRP, que é um fundo de investimento tradicional, depois a gente tem cultura de parques e esses caras começam a criar uma disruptura no estado. Logo depois, a gente tem que entender que o gaúcho, acho assim, todo mundo tem que saber no que é bom e esconder o que é ruim. A gente é muito bom tecnicamente. O gaúcho é meio teimoso, a gente fez uma guerra, uma revolução que a gente perdeu e a gente comemora, quem sabe um pouquinho de história, a gente comemora uma coisa que a gente perdeu, que é a revolução do Farroupilha por causa do charque. Então assim, eu que sou gaúcho é meio burro comemorar a derrota, mas meu pai e minha mãe falam que é muito bonito a gente ter ido contra o estado. Então eu fui criado assim, eu acredito nisso. E esse negócio do gaúcho é muito, cara, a gente vai botar isso para rodar, a gente vai botar isso para rodar. A gente acredita muito. Então a gente ainda não está com uma cultura de investimento anjo. E aí a próxima plataforma que eu boto aqui, eu peguei pior aplicativo no meu celular para botar que eu tenho que ficar rolando, mas tudo bem. O investimento anjo lá, a Anjos do Brasil, o Cássio Espina, eu sou um parceiro da Anjos do Brasil, quem cuida lá da Anjos do Brasil é o Mark. O sobrenome dele é cabeça de madeira em inglês. E talvez seja coisas da vida, o cara está batendo tanto e tem uma cabeça de madeira para conseguir. E lá no Sul, a gente está vendendo ideias novas, criativas, para dinheiro velho. Quem é que investe lá no Sul? São as famílias tradicionais, calçadiças, que estão no Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Três Coroas, Cachoeirinha, Cachoeirinha, não desculpe, essa região, que fizeram o dinheiro, faliram quando veio os tigres asiáticos para cá, aí o filho que parece que ele é mais moderninho, ah pai, eu vou pegar a parte do teu dinheiro da família Beira Rio e vou investir em novos negócios. A gente está brigando um pouco com essa cultura, então pega o pessoal da família da Taurus, a Taurus é uma das maiores empresas de armamento do país e do mundo, tem alguns familiares que vão lá e começam a botar dinheiro. só que é muito difícil para nós gaúchos, falando para gaúchos, explicar ideias inovadoras para pessoas que têm dinheiro velho. O que é, assim, eu tenho um pouco de inveja do Amuri, o Amuri fugiu, mas tudo bem, que é, cara, o cara está num, assim, o Rio de Janeiro quebre uma startup, vai para o Rio de Janeiro, fala com tudo que é fundo, dá porrada, toma porrada nesses caras, porque os caras estão com uma cultura de botar dinheiro na frente, só não cheguem lá com um projeto num PPT, aí isso é extra, é paralelo ao negócio, o cara falou mal, tu vai pivotar o PPT e achar que tem um novo negócio, então façam isso. Então vão lá para apresentar o negócio para vocês, porque lá vocês vão ter uma rede mais conectada com startups. Querem dinheiro de fundos, anjos, não vão para Porto Alegre, não vão para o Rio Grande do Sul, fujam de lá, fujam de lá. Vocês querem agora pessoas capacitadas, os caras que, desculpa o perdão da palavra, botam um pau na mesa e querem fazer, fala com o pessoal que está lá, o pessoal vai lá e garante a mão, aprende e corre atrás. Então, assim, fechando a, não sei se eu vendi bem o Rio Grande do Sul ou não, mas eu acho que a gente tem que, a gente tem que entender em que ecossistema a gente está e compreender isso, que é muito estranho, tudo isso que está acontecendo no caso da minha startup agora, que é receber uma chance à lei IBM, representou antes o Brasil no Conselho Mundial de Competitividade, recebeu o FINEP, só está tendo agora a respeito do Rio Grande do Sul por causa do resto dos estados. não é uma coisa que eles percebem, pô, nós temos um cara aqui, eu vou citar um exemplo que é do caralho, assim, caralho, não sei se pode falar, mas está na campus, o pessoal é moderninho, eu acho que pode falar. Tem um cara, o cara é fascinante, ele criou um aplicativo lá na Universidade do Rio Grande do Sul, na URGS, que é o seguinte, tu pega o teu celular, tu bota um dispositivo, o celular do Diego, o meu, qualquer um, o que que tu faz? Tu pega, vocês lembram aquele negocinho que vocês, quando eram novos, vocês botavam contra a luz e viam fotos antigas, quem é mais velho é lembrar, não sei o nome daquilo, imagina aquilo que tu coloca na lente do teu celular, não, na câmera, na lente, bota contra o teu olho e todos os testes que um oftalmologista tem que fazer em um consultório, ele faz, cobrando, custando aquele aparelho 20 dólares e um aplicativo mobile que custa, sei lá, 5 centavos. Quanto é que custa para um oftalmologista abrir um negócio, para abrir um consultório? Cerca de 80 mil reais. O cara lançou um negócio que custa 20 dólares, ele tinha isso lá na mão em Porto Alegre, eu tentei... Terminou. Quanto? Acabou? Só terminar. O cara teve que ir para Harvard, recebeu investimento em Harvard, agora recebeu aporte 3 milhões e está na Índia. Então nós gaúchos a única coisa que a gente quer é trabalhar e que vocês conversem conosco para a gente mudar um pouco a cultura. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Vamos convidar uma mulher agora. Rebeca, por favor, vem aqui. Fala o seu nome, de onde você vem e o que está acontecendo lá, por favor. Boa tarde. Eu sou o Elson e a Rebeca, sou da Paraíba. Fala bem na frente. Aí eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo lá. Lá na Paraíba, sim, eu tenho uma startup, eu vejo a dificuldade que tem lá para a gente apresentar o projeto. não temos muito investimento, falta, a cultura do pessoal de lá é muito complicada, o pessoal de lá não aceita inovação, a gente está tentando mudar. Nós estamos com um grupo de startup que tem cerca de 350 pessoas associadas no grupo, mas pouquíssimos participam, pouquíssimos frequentam. Quanto a gente faz meetups, ainda está muito difícil. A aceitação do pessoal, temos o parque tecnológico lá na Paraíba que está bem, é bem grande, funciona bem, temos o apoio do Sebrae, temos o apoio do Farol Digital, mas a cultura, o pessoal ainda não aceitou. Aí está faltando muito, assim, questão, eu acho que seja mais questão de cultura deles, deles se aceitarem, deles botarem as ideias para fora. Aí, eu tenho uma startup, tentei já colocar a minha startup para fora, mas eu não, a gente não conseguiu, voltamos, paramos, demos um tempo, aí estamos tentando de novo colocar, colocar, mas não tem, não tem apoio, não tem aceitação, o pessoal olha e faz, não, isso não me interessa, isso não faz parte daqui, eu não quero isso, eu não gosto disso, e assim, a gente vai sofrendo, a gente vai dependendo deles, tentando mudar a cultura deles, e está um pouquinho complicado, mas, deixa eu ver, travei, como você acha que está, todo mundo está usando internet lá, nos negócios já, você vai, as lojas estão automatizadas, tudo, em que ponto está, dessa curva tecnológica, na rua, na cidade, lá, na vida em geral? O pessoal até tem, até está informatizado lá, só que a questão de cultura, eles não aceitam, eles querem lá, o serviço, o programa de gerenciamento de contas, ou um programa de gerenciamento de estoque, e encerra ali, mas, lá na Pareiba também temos, a gente tem, startups que saíram, que deram certo, que ganharam campeonatos aí, que já foram para fora, tem a IUP, tem o pessoal daqui, da Vroom, que é da Vsoft, que ganhou também, vários prêmios, o pessoal da IUP foi para o Canadá, ganhou agora recentemente o do Canadá, o BR 3.0, eles estão indo para o Canadá agora, representar a Paraíba, a Vroom... E você acha que eles conseguiram chegar nesse ponto por iniciativa própria, por uma questão de preciso sair daqui, senão não vai acontecer nada, ou é porque vocês lá ajudam a indicar para essas pessoas qual é o caminho? Eles conseguiram porque eles tiveram que sair, mas o pessoal do grupo da Startup, a gente está se reunindo, a gente está se encontrando, a gente está tentando trazer mais gente, a gente está fazendo os meetups, está reunindo o pessoal, a cada meetup, é assim, é uma dificuldade reunir o pessoal, mas quando a gente está conseguindo reunir, toda reunião a gente consegue uma ou outra pessoa a mais. Por que é difícil reunir o pessoal? Tem muito evento acontecendo lá? não tem, é porque eles não frequentam, eles simplesmente não vão, eles participam do grupo que está lá no Facebook, na internet, eles divulgam, eles participam, eles discutem, mas quando a gente vai se reunir pessoalmente, para a gente tentar criar um evento ou fazer qualquer coisa relacionada, eles não vão, sempre aparecem, sempre os cabeças, sempre as mesmas pessoas e raramente aparece uma pessoa diferente. Bom, a gente sabe que faz a diferença quando você tem um grupo maior, mas às vezes também você pode ter poucas pessoas e trabalhar com essas pessoas, na qualidade e não na quantidade. É isso que a gente está tentando. como o pessoal sai da universidade lá? Todo mundo sai a fim de conseguir um melhor emprego ou na universidade já tem alguma questão aí de sair com a mentalidade de abrir negócio? Está mudando muito, porque lá a cultura é bem, você vai e faz um concurso público e tem estabilidade financeira. Mas aqui... É fácil lá? Não, também não é fácil, mas eles acham que só tem isso. Mas o pessoal que está saindo agora das universidades, o pessoal mais novo, que a gente está divulgando em faculdade, no grupo a gente divulga muito, divulga muito evento, divulga muita coisa. Então, eles já estão procurando a gente, já estão tentando mudar até a linha do pensamento deles. Tem gente que participa lá dos meetups que só vai escutar o que é que a gente está falando, que é para ver se consegue criar, ter uma ideia ou então imaginam alguma coisa para eles terem, para eles montarem uma startup para eles. E o pessoal compartilha suas ideias, mesmo se você não está fazendo, vamos dizer que você tem uma startup, mas geralmente onde a gente tem uma boa ideia tem mais outras, o pessoal compartilha essas outras ideias, todo mundo fica sugerindo. É, assim, nos meetups a gente vai, se encontra, aí eu falo da minha, aí já tem um colega nosso que dá a opinião, ah, faz assim, assim que fica melhor. Aí a gente também se fala, tu está fazendo errado, tu faz assim que fica, que desse jeito vai e desse jeito que tu está fazendo não vai. então a gente está meio que se intromete na dos outros, não é se intrometer, é a gente está... Apoiando, estimulando, colaborando, né? Colaborando, isso, colaborando. Tenho curiosidade, já aconteceu lá alguma edição daquele evento TED? TED, T-E-D? Não. Não? Não. Porque geralmente significa que tem um foco criativo, né? Tem projetos de lá que são, que participam das plataformas de crowdfunding, por exemplo? Você lembra de algum caso? Não, eu creio que não. O pessoal sabe que pode bolar um projeto, pode ser até social, ambiental, ou pode ser de entretenimento, de música, de moda. O pessoal sabe que tem isso, que pode entrar num site desse de financiamento coletivo e pedir apoio? Bem, até hoje, pelos encontros que a gente teve, eu ainda não vi nenhum comentário sobre isso. E se alguém sabe, ainda não repassou para os outros, mas eu creio que eles não estão sabendo. Mas, mas geralmente tem alguém que está mais antenado que geralmente que sabe, mas ainda não repassou para o resto do grupo. Uma, então a gente aprendeu uma coisa, que tem gente lá que está bem determinada e está conseguindo fazer as coisas. Tem. Inclusive, essas startups lá, tem alguma vendendo já, realmente conseguindo nota fiscal? Está tendo receita? Tendo a receita, tem a IUP, ela está tendo receita, e eu creio que a Avrum também está tendo receita, porque se eu não me engano, ela foi campeã de um concurso que teve para o Estado, que é, que ele é um projeto de jogo de... de... como é que se fala? Não. De treinamento. É de simulador. É um simulador de trânsito. Aí eles venderam para o Estado. Aí eles estão, eles já têm receita, mas são poucas, pouquíssimas que têm receita lá. Para concluir, se você fosse, se pudesse escolher, se as coisas fossem acontecer, qual seria o sonho de um ecossistema ideal lá? Como seria o mundo perfeito para as startups na Paraíba? Eu acho que se tivesse mais investimento, se o pessoal de lá abrisse mais a cabeça, se eles participassem mais, se eles... se aparecessem... lá na Paraíba tem incubadoras, mas se tivesse incubadoras que aceitassem os projetos da gente, que incentivassem, que os investimentos saíssem daqui também e fossem para lá, porque é complicado. A gente tem que sempre sair de lá para cá para ver se consegue alguma coisa. Nunca sair nada daqui para lá. Sempre vai e para em Recife, para lá em Pernambuco. No final das contas, ainda é mercado e negócios e é competitivo mesmo. Bom, a exceção, a bondade, vamos dizer assim, dos apoios... Mas a gente está lá atentando... Estar nas pessoas que fazem isso acontecer. Desejo boa sorte. Espero que no ano que vem as histórias já sejam bem maiores. Obrigado, Rebeca. Próximo. Quem vem? Eiran? Por favor. Nome completo? Onde você está baseado? O que está acontecendo por lá? Boa tarde, gente. Eu queria fazer uma pergunta rápida aqui. Quem aqui tem vontade ou vai passar as férias no Nordeste, geralmente? Vários de vocês. Então pronto, eu vou falar então do ecossistema startup lá de Pernambuco, onde a maioria de vocês vai passar férias, a gente lá trabalha todos os dias. Então é muito bom falar aqui o que eu tenho para falar para vocês. A gente realiza lá desde a parte inicial eventos na área de empreendedorismo. A gente realiza dezenas de eventos, desde eventos já conhecidos no cenário mundial como Startup Weekend e Hackathons como Hack of Kindness. A gente realiza lá também esses eventos de engajamento. é realizado por empreendedores, às vezes por empresas. Então todo mundo acaba se mobilizando, cada um faz um pouco de tudo e assim a comunidade toda cresce. Então a gente começa realizando essa série de eventos. Tem eventos também para falar sobre fracasso. Semana passada a gente inclusive convidou pessoas de fora. É um evento só para falar de casos de fracasso. A gente está de saco cheio de casos de sucesso. Já tem milhares. Eu quero ver casos de fracasso. Dá para aprender muita coisa. Então foram lá quatro empreendedores, não deram certo, contaram o porquê, o que foi que aconteceu, o projeto. Porque não é a pessoa que não deu certo. É o projeto ou o empreendimento. Então esse tipo de maturidade já acontece lá, esse tipo de diálogo acontece. Depois disso a gente tem aceleradoras que a gente está montando até o final do primeiro semestre. Vai apoiar 90 startups durante cinco anos. Ou seja, para Recife vai ser pouco. A gente vai ter que atrair startupeiros de outras regiões. Então quem quiser empreender no Nordeste e em Recife já está previamente convidado a submeter para as aceleradoras ou incubadoras que estão na região. Oi, Irã. Oi. Uma aceleradora privada ou pública? A aceleradora é 100% privada do grupo Gereissat que vai investir em 90 startups nos próximos cinco anos. Legal. Já tem prédio pronto, está em obra já para começar. Comenta aí do que o pessoal está mais acostumado a ouvir de Porto Digital, o que é Porto Digital, o que é Instituto César, o que é essas coisas tudo? Pronto, o Porto Digital é um parque tecnológico urbano. É um parque que funciona dentro da cidade e ele tem lá hoje 200 empresas que trabalham com tecnologia da informação e comunicação. São 200 empresas que faturam hoje um bilhão de reais. Por que é importante essas empresas também? Porque a startup muitas vezes, ou a maioria das vezes, não dá certo. e você precisa ir num lugar para trabalhar, recompor as energias, as finanças, inclusive, e voltar a empreender. Então, você tem um ambiente, inclusive, para se você fracassar. Você pegar o emprego no dia seguinte e ter emprego lá à vontade. Então, está faltando gente, inclusive, para trabalhar nas empresas, porque todo mundo quer empreender lá. Então, é um mercado bastante positivo nesse sentido. As empresas grandes também, elas acabam trabalhando em conjunto com as startups. Apoia eventos, financia projetos, outras coisas que as grandes empresas fazem muito lá. Quando elas recebem a visita de outra grande empresa, ela já chama as startups da região para que elas se apresentem para esses grandes clientes. Então, vai vários grupos aqui do Sudeste que vão lá conhecer e acaba a gente convidando também as startups para se apresentarem para esses grandes grupos econômicos. O que acaba criando um ciclo virtuoso lá, bastante positivo. O Porto Digital, então, do ponto de vista institucional, é um dos líderes desse movimento. ele tem duas incubadoras, agora tem uma incubadora na área de economia criativa e tem uma incubadora de TIC. Algumas das empresas que saem na incubadora já foram aprovadas em aceleradores aqui do Sudeste, como a 21212 e também no exterior, como a Plug & Play e a OneDoubling, que é Startup Bootcamp. Então, várias empresas lá têm qualidade, tanto que elas são aprovadas em outros concursos e competições e aceleradoras em outros grandes centros. A gente tem também outros movimentos que começam a surgir na cidade, não necessariamente no Porto Digital. Em Casa Forte, a gente tem um grupo de empresas que está estabelecido em um alan house. Eles têm um nome chamado de manguezal. É um grupo também de empreendedores que está empreendendo lá. E aí, um empreendedor agiu do outro. Os empreendedores que fizeram sucesso lá estão chegando próximo das startups, passando contatos, referência, sendo mentores. Então, assim, só tenho de falar realmente bem lá. As pessoas se conversam, têm poucas inimizades, a maioria das pessoas se juntam e começam a trabalhar. É um cenário bem positivo. Temos tempo ainda. Quanto? Olha, três minutos e meio. Três minutos. O que você me pergunta? Por que você acha que o Porto Digital é tão conhecido dentro do Brasil e fora? Sendo que em outros lugares também tem parques tecnológicos, também tem incubadora, também tem aceleradora. Você acha que o profissional pernambucano é diferente? Fazer o ambiente de negócios lá é diferente? O que é diferente? Não tem grandes empresas lá? Todo mundo tem que abrir startup porque não tem trabalho? Qual é? A gente tem algumas características dos gaúchos também. o pernambucano é muito metido a besta também, né? Então, tudo lá é o maior do mundo. O maior avenido em linha reta, o rio Beberibe e Capibaribe se juntaram e formaram o Oceano Atlântico. Então, tem todas essas histórias lá também. Inclusive, os únicos dois estados que a população sabe o hino de cor é Rio Grande do Sul e Pernambuco, que as pessoas sabem cantar o hino de fato. Então, essa característica existe, mas por que eu acho que o Porto Digital está dando certo? Primeiro que o Porto Digital não é uma iniciativa do governo ou da iniciativa privada ou da sociedade como um todo. Na verdade, é um conjunto de vários atores entre a academia, que são as universidades, entre o, ao mesmo tempo, governo, porque governo também é importante para fazer as coisas funcionar, funcionar, ele que licencia, ele que tem a maioria dos recursos, não tem que ser antigoverno não, porque o governo é nosso, é nosso recurso, tem que chamar para junto para trabalhar em conjunto com a gente. Então, lá o governo trabalha em conjunto, a academia e os empresários. Então, o grupo de empresários também se juntou para formar o Porto Digital. E a gente criou o Porto Digital dentro da cidade, não foi num lugar afastado que quando dá cinco horas da tarde, sai ou embora o último ônibus, está lá às escuras, sem vida, não, é a cidade, tem teatro do lado, tem restaurante, todo dia abriu novo, tem centros culturais, tem maracatu, tem frevo, tem carnaval que vai atrapalhar um pouco as empresas no carnaval em alguns dias, tem tudo isso, mas isso faz parte, o ser humano não vai só para trabalhar, ele vai buscar uma cidade também, segurança, lazer, entretenimento, moradia, e também um bom local para trabalhar e um bom ecossistema. Então, eu acho que o Porto Digital fez isso bem e sabe também cantar muito, o que faz, ele canta bem, divulga na mídia, tem uma estratégia para isso, e eu acho que isso é o que simboliza esse sucesso que vem aparecendo aí na mídia. Essa coisa de as startups estarem próximas dentro da cidade, interagindo com o mercado o tempo inteiro, traz aprendizagens para o empreendedor, olha, a vida real é assim, então veja as oportunidades, o que são de verdade, mas você acha também que as startups estando mais espalhadas pela cidade, contagia os outros estabelecimentos para que todo mundo pense um pouquinho mais em inovação? Veja, eu acredito que localidade é uma questão muito importante, por exemplo, tem um grupo de investidores lá, eles dificilmente vão investir em outro estado, porque eles querem o que é mais cômodo para a gente, enquanto tiver oportunidade lá, que ele puder resolver a 5, 10, 15, 20 quilômetros de casa, ele vai preferir, então a gente tem hoje um grupo de 7 investidores que tem para gastar nos próximos anos 450 milhões de reais, o que para Recife é um dinheiro muito bom para os próximos 5 anos, mas por que isso aconteceu? porque tinha os empreendedores antes, não é os investidores chegam e depois vêm os empreendedores, primeiro tinha um conjunto de empreendedores e depois agora os investidores estão começando a chegar, alguns locais, alguns de fora, e essa questão de espalhar, isso já está acontecendo, o bairro já está muito cheio, já tem muita gente empreendendo lá, então começa a aparecer outros centros, a gente vê isso com uma questão positiva, porque não é de grande distância não, são alguns quilômetros que separam, não chega sem outra cidade também. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos. Quero chamar meu amigo Mato Grosso do Sul que trabalha lá em Junqueira. Opa, acho que é o contrário. Junqueira vem aqui, conta para a gente o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Você é empreendedor, você é o quê? Valeu, Diego. Bom, gente, primeiro, uma questão de localização, existe dois estados no centro-oeste, um chama Mato Grosso, é lá em cima, e o outro é o Mato Grosso do Sul, tá? Nós temos uma bebida típica chamada tereré, que é como o chimarrão lá do Sul, só que ele é gelado, por isso eu vou deixar ele aqui. Se me der sede, eu tomo ele. Eu pedi até para vir depois do Eirã para falar, porque a nossa história é um pouco baseada na história de Recife, porém não tão parecida. Nosso estado tem uma economia totalmente diferente e atípica da tecnologia, apesar de ser um estado que a gente denomina como uma economia 3G. Ó, você fala, é, 3G, tecnologia. Não, é gãos, gado e governo. Essa é a nossa economia, grãos, gado e governo. Isso gira o Mato Grosso do Sul, isso é o que faz movimentar a nossa economia e era muito pouco falado, tecnologia, até há quase dois anos atrás, um ano e meio atrás, quando surgiu a iniciativa do Startup MS. Essa iniciativa já começa se assemelhando com o Recife, porque a faísca que surgiu para a gente montar o grupo veio justamente de um dos caras mais fantásticos do Brasil, chamado Silvio Meira. foi fazer um evento lá, organizado pela Fê Comércio e o Sebrae, chamado Empreendedorismo Digital. E aí ele, ele falou, 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 falou sobre empreendedorismo digital, Startup, aí um grupo de, eu e mais dois amigos, fomos falar com ele logo depois do evento. Silvio, a gente gostou muito do que você está falando e a gente queria convidar você para fazer um TEDx aqui que a gente quer organizar. Aí ele falou assim, qual é o objetivo de você? O Silvio Meira é um cara incrível porque ele nunca te dá respostas e sim faz outras perguntas. Aí ele falou, por que você quer realizar um evento? A gente falou, pô, a gente quer conectar as pessoas que pensam como nós. Ele falou, cara, junta todo mundo e vai num bar. Depois daquele dia, a gente exatamente colocamos, no outro dia, colocamos um site no ar, startupms.com.br, começamos ali a fazer um hub de pessoas, a nossa primeira reunião teve sete pessoas, depois daquilo, a gente fez um evento chamando a comunidade e já envolvendo empresários, foi dentro da associação comercial, um espaço onde tinha 80 lugares, a gente lotou com 160 pessoas. Então isso já foi uma prova de que existia uma demanda extremamente reprimida que queria saber mais sobre o assunto e estava sendo ensinada sobre o assunto por alguém que também estava aprendendo. Então nós, naquele momento, não éramos os experts, não sabíamos tudo, não éramos os gurus de empreendedorismo digital, de Lean, de startup, mas a gente sabia um pouco mais que a gente sabia, a gente quis compartilhar. Isso foi essencial porque logo depois a gente começou a crescer bastante por causa disso. Logo em seguida, veio um evento chamado Congresso Nacional de Jovens Empreendedores, que foi realizado lá. Conseguimos levar então o Cássio Espina, Fábio Seixas, do Camiseteria, Carioca, e o Tomás, da Associação Brasileira de Startups. E aí a gente começou a atingir um número muito maior, foi um evento para duas mil pessoas e aí sim o grupo tomou uma proporção um pouco maior e aí começamos a desenvolver nossos próprios eventos. Então já com o contato da ABS, a gente já veio desenvolvendo um evento chamado Pitch Digital, que é um evento fantástico também. Criamos o nosso evento chamado Circuito Empreendedor, que é um evento itinerante, que vai às universidades, levando para os alunos que precisam desse conteúdo e tentando chamar designers, programadores e empreendedores, administradores para formarem um time, que muitas vezes é o que necessita nesse time ideal de uma startup. e nisso a gente começou a aplicar muito o que a gente queria aprender com o Porto Digital, mas até então a gente não tinha noção de como era aquele ecossistema. E aí veio uma parte interessante da história que a gente fez o primeiro contato com o poder público, que foi com a prefeitura. Eles tinham um projeto de inovação que estava rolando, a gente fez o contato com eles, encaminhamos cartas e começamos a conversar, que é assim que se baseia um ecossistema na base da conversa com vários agentes. E aí conversando com eles a gente conseguiu através do Sebrae e da prefeitura uma viagem técnica para que dez empreendedores fossem fazer uma visita, inclusive a gente se hospedou lá com o Eirã. E aí visitamos todo o Porto Digital, o César, e ficamos loucos com aquilo e porra, a gente tem que fazer isso em Campo Grande, tem que fazer em Mato Grosso do Sul. E a partir de então a gente nunca mais tirou da nossa boca a palavra Triple Helix, que é justamente envolver os três agentes de inovação fundamental para um ecossistema se formar, academia, governo e mercado. Então a gente estava bem relacionado com o governo, estava bem relacionado já com a academia, fazendo esses eventos para os empreendedores que estavam dentro da universidade e queriam uma nova opção além de concurso público e além de trabalhar para os outros, e a gente colocou essa nova opção que era empreender. E com isso agora só faltava o outro lado que era o mercado. E aí a gente juntou com as empresas de TI, fizemos um mapeamento com apoio também do Sebrae, mapeando 90 empresas de TI que nunca se conversaram. Então desenvolve software para fora, vende para Brasília, vende para o Espírito Santo, só que ninguém se conversou, nunca ninguém teve um diálogo ali e aí entrou um assunto legalzinho que era, parece stand-up comedy, que a gente falava na primeira vez a startup, aquele de comédia que fala em pé, não, não, startup, porra. Então tinha essas confusões lá, comum, e aí com isso a gente conseguiu envolver os empreendedores de TI justamente porque eles precisam de mão de obra. A gente estava num local onde, e fazia eventos onde eu levava conteúdo para acadêmicos que precisavam trabalhar e estar do outro lado do balcão antes de empreender. Então com isso a gente começou a evoluir bastante. Aí conseguimos montar o núcleo e aí faltava uma outra ponta do ecossistema que eram os investidores. Então começamos a tanto formar investidores que investiam em soja e tinha aquela porcentual de retorno por ano em soja, em gado, em imóveis e a gente começou a mostrar para eles as outras possibilidades. A gente tem um case aqui chamado Portal Educação que é do Mato Grosso do Sul. Temos um case aqui chamado Reclame Aqui que é do Mato Grosso do Sul e o Portal Educação aqui com 170 funcionários hoje fatura 20 milhões por ano e está vendendo pela internet. Ninguém vai lá e bate na porta dele. Por que você não pode fazer o mesmo investimento em uma empresa que está pré escalonamento, que está antes de crescer? E aí o Cássio Espina foi para lá, a gente fez o primeiro núcleo lá, formou uma série de investidores e aí com esse contato do governo, quando eles foram e viram também o ecossistema de Recife, também ficaram loucos, falaram, pô, a gente tem que ajudar de alguma forma. Foi aí que dia 1º de agosto a gente conseguiu montar a primeira incubadora tecnológica do Mato Grosso do Sul focada para startups. Isso com a iniciativa da prefeitura, mas com o fomento daqueles sete moleques que sentaram um dia num cyber, num call working e se reuniram e falaram, pô, a gente quer isso, o nosso objetivo fim aqui, que teoricamente são os meios para chegar num fim, mas o nosso objetivo é montar um parque tecnológico, é isso que a gente está fazendo, vamos montar agora uma APL, temos bastante cases de sucesso, inclusive está aqui o Namoro Fake, a nossa startup lá que bombou ultimamente, foi parar no Washington Post como um case bacana e hoje também estamos à disposição aqui, hoje cedo eu dei uma oficina para falar sobre como você deve formar um ecossistema na sua região e a gente está ajudando bastante outras cidades e estados a fazer isso aí e beleza. Acabou o meu tempo. Muito obrigado. Agora o 3G virou 4G, porque com a gelada que vocês estão tomando no bar agora. Mais um, por favor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Salvador Fale. Aí de onde você vem e o que está acontecendo lá com as startups? E aí galera, boa noite. Sou o Bruno de Salvador. Atualmente eu trabalho com o desenvolvimento de cliente numa startup que chama Faz Delivery. A gente quer que você encontre o telefone de todo o delivery de sua região e ligue de graça para ele. Eu também sou fundador do Salvador de Startups. Foi um movimento que a gente começou uns 11 meses atrás porque a gente estava naquele momento em que a gente estava começando a empreender, estava começando a entender o que era startup e se tinha muita falta de saber como era isso direito. Tipo, tá, isso não é uma empresa tradicional, então como é que faz esse negócio? Então a gente, primeiro ponto, a gente encontrou outras pessoas que também estavam afim de fazer isso, que estavam começando suas startups e se juntou para aprender junto. Foi o primeiro passo. Então a gente começou a fazer reuniões semanais de callworking onde cada empresa trocava informações com as outras empresas. Foi o primeiro passo, foi muito importante e a gente viu como isso era legal e falou, tá, vamos também começar a levar isso para as novas pessoas, a galera que tem nas universidades, etc. E também, que não enxerga muito o empreendedorismo com a carreira possível. Então a gente colocou isso também com o objetivo da Salvador Startups. Incentivar o empreendedorismo na região. E além disso, a gente tinha o objetivo de colocar Salvador no mapa do Brasil. Tem um estudo que é o Startups Genoma que ele divulga como está o estágio de amadurecimento dos ecossistemas pelo mundo todo. E no último estudo tinha lá Salvador, aquela bolinha assim. Eu falei, opa, no mapa a gente já botou. Está começando, né? Eu sei que é basicamente aquelas empresas que estão começando o diálogo, mas eu acho que a gente está no caminho. Nesse 11 meses de Salvador Startup, a gente fez alguns meetups durante a cidade. Os meetups acho que são bem importantes para as pessoas começarem a dialogar. a gente também de vez em quando vai fazer palestra nas universidades. As universidades estão começando a demonstrar interesse pelo tema. As áreas de inovação das universidades estão começando a entender o que é Startup. E eles vão e chamam a gente tipo, ah, faz uma palestra aqui, mostra para o pessoal que existe isso. Mas é um negócio ainda bem incipiente, é o comecinho. Mas está acontecendo. E no final do ano passado a gente fez um evento que foi muito legal que foi o Startup Weekend. o Startup Weekend acho que foi um marco bem bacana que a gente conseguiu levar para a cidade a 2.1.2.1.2. A gente conseguiu atrair também investidores anjo que são da cidade e que já estavam meio escondidos. Então a gente conseguiu levar eles para o evento e colocar eles em contato com empreendedores. Então isso também foi muito bacana. A gente, lá na Bahia tem o Bahia Angels que talvez seja um pouquinho conhecido e eles estavam meio que desativados porque são os caras que empreendem desde a década de 90 e tal e tentaram em 2000 e pouco fazer o Bahia Angels e não funcionou. Na época o ecossistema de lá não estava amadurecido para ouvir. E aí com o Startup Weekend eles viram novamente que a coisa estava começando a aquecer. Foi bem bacana. Salvador tem uma característica legal acho que diferente de alguns estados como Rio de Janeiro que não tem holofote. Salvador está bem no começo. Então como não tem muito holofote para disputar não tem muito essa questão do ego. Então a comunidade empreendedora local ela é bastante unida. Ela ainda não é tão grande está começando a crescer mas ela é bastante unida. Então ela está disposta a sentar para conversar a organizar eventos junto. E uma coisa que eu gosto muito que está acontecendo que eu acho que é fundamental para os ecossistemas de Startup é ecossistema de Startup é orgânico. E é assim que está acontecendo em Salvador. Tipo, não para na Salvador Startup. A Salvador Startup é um grupo foi um dos primeiros que surgiu mas não é a única coisa que existe. Eu acho que é assim que deve ser o sistema de Startup. É um processo natural. Enquanto cada empreendedor está buscando alguma coisa que lhe interessa ele acaba ajudando o entorno dele. Então uma coisa bem legal que eu vejo é a comunidade de cada área técnica que é muito importante para Startups que é Design, Desenvolvimento e Business eles têm grupos específicos em que eles dialogam com frequência. Então, por exemplo, em Design você tem um clube do livro de Design de Interação. Eles se encontram uma vez por mês numa livraria e discutem um livro. Isso é bem bacana porque você está ajudando a galera a se capacitar e discutindo, abrindo a cabeça ali com outras pessoas. Tem o clube do livro Business também onde a gente discute Lean Startup a gente discute Business Model Generation esse tipo de coisa. A comunidade de desenvolvimento inspirada na Hora Extra no Rio aliás, essa é outra coisa bem legal como um movimento inspira o outro. A galera começou a fazer Hora Extra em Salvador que é basicamente junto a essa galera de desenvolvimento no bairro e vamos conversar sobre tecnologia de ponta vamos falar sobre Startup. Outra coisa bem legal que está acontecendo lá é o Startup Dojo inspirado também em outro movimento que é o Startup Dojo que surgiu em Brasília que é você tentar criar um ambiente de aprendizado para que você aprenda como é que se desenvolve Startups em conjunto. Um grupo lá também começou com essa iniciativa e todos esses grupos são grupos abertos que aceitam que qualquer pessoa entre e participe. Uma das Startups maiores que tem lá hoje ela é a JusBrasil. A JusBrasil ela hoje acho que é a trigésima em acesso no Brasil e ela fica em Salvador os caras decidiram não sair de lá e é uma galera muito boa eles estão empreendendo desde 2004 já foram para o Vale do Silício atrás de investidor e etc. eles até estavam brincando que agora é investidor que vem atrás dele e os caras são muito abertos. Toda sexta-feira eles abrem a tarde deles lá por exemplo porque a sexta-feira eles dedicam conhecimento lá na JusBrasil então eles fazem palestras eles levam gente do Google eles levam gente de fora para lá e eles abrem o espaço da empresa deles o escritório que eles têm lá para que qualquer empreendedor possa ir fazer parte do processo assistir as palestras contribuir fazer palestra lá então acho que essa natureza aberta do ecossistema de Salvador é a característica que eu acho mais interessante do que está acontecendo por lá agora por outro lado apesar de Salvador ter bons líderes eu acho apesar de ser um ecossistema novo falta como muita gente falou às vezes o outro lado ainda a parte dos feeders aquelas pessoas que sustentam esse ecossistema então investimento anjo praticamente não existe eu conto nos dedos as startups que eu sei que receberam investimento anjo a principal forma de você conseguir apoio ainda é o governo mas pelo menos tem o governo a startup que eu trabalho por exemplo ela ganhou um edital da FAPESB que é o órgão de fomento do governo para a inovação lá na Bahia que chama PAP e está viabilizando o nosso negócio então existem algumas formas apesar de ainda estarem primárias e se desenvolvendo com o Startup Weekend por exemplo a gente conseguiu trazer o Sebrae mais para perto o Sebrae a gente chamou eles para apoiar o evento eles aceitaram apoiar e tinha gente do Sebrae lá dentro eles viram o que estava acontecendo acharam muito bacana e começaram o diálogo então no final do ano passado a gente começou a dialogar com o Sebrae que é um parceiro super importante em qualquer região e tem em todas as regiões então é uma dica importante colar no Sebrae no mais eu acho que assim falta também alguns serviços básicos que acrescentam muito ao ecossistema como por exemplo espaço de co-work eu estou ouvindo as primeiras conversas sobre espaço de co-work lá mas é um negócio que também só está começando agora eu acho que isso é muito natural acho que para os ecossistemas que ainda estão começando acho que tem que desencanar um pouco dessa história dos feeders os feeders vem depois acho que primeiro junta o grupo que está fazendo bota para frente faz acontecer que a consequência do processo é que as universidades vão começar a falar mais sobre isso o governo vai se interessar investidores vão aparecer eu acho que é assim que funciona no mais quem quer trocar informação entra no Startup.BA que é um grupo no Facebook cerca de 400 pessoas hoje estão lá discutindo sobre Startup na Bahia é isso obrigado Bruno pode passar para o próximo temos mais um aqui aqui por favor bem-vindo conte a sua história nome, Startup, História boa tarde meu nome é Antônio Ventura a gente está lá de Brasília eu queria fazer uma pergunta para vocês quem aqui já foi para Brasília alguma vez? nossa muita gente eu estava impressionado lá em Brasília Brasília é uma cidade muito interessante já desde o seu começo há muitos e muitos anos atrás uma pessoa teve um sonho que lá naquela latitude e longitude iria existir a cidade do futuro o nome dessa pessoa era Dom Bosco não sei se vocês já ouviram essa história Dom Bosco teve um sonho com várias imagens na cabeça dele e com o número da latitude e longitude e sonhou que aquela ia ser a cidade do futuro ele acordou desenhou essas imagens que ele sonhou desenhou o número botou o número da latitude e longitude e foi lá nesse lugar para ver onde é que era era só mato terra, mato não tinha quase nada lá ele foi lá falou aqui vai ser a cidade do futuro muitos anos depois Oscar Niemeyer ajudou a desenhar lá na Brasília e pegou muitas imagens dos sonhos de Dom Bosco e colocou lá na cidade como a catedral e outros monumentos que tem lá Brasília é realmente a cidade do futuro ela possui uma topografia totalmente plana onde a expansão do sinal wireless é muito o sinal wireless pode ser muito expandido na cidade que é totalmente plano não tem muito morro não tem montanha não tem nada lá é realmente é a cidade do futuro e por falar em cidade do futuro lá em Brasília nós temos grandes pessoas grandes startups super criativas na nossa cidade queria dar um exemplo aqui de um startup que foi criada lá na verdade foi um jogo vocês já imaginaram uma pessoa com deficiência visual jogando videogame se divertindo com videogame tem uma pessoa lá de Brasília que imaginou isso e criou um jogo chamado Herocopter um jogo de Kinect onde qualquer pessoa com deficiência visual pode jogar esse jogo e se divertir com pessoas que não tem deficiência visual ou sozinho ele é todo guiado por som e é um jogo muito bacana chamado Herocopter depois vocês entram em herocopter.com eu acredito que é o nome do site .com.br ou põe lá no facebook vocês vão ver o jogo outra startup muito bacana foi um aplicativo chamado Oi Turista para ajudar as pessoas que estão vindo para a Copa do Mundo em Brasília e para a Copa das Confederações você imagina uma pessoa da China nos Estados Unidos lendo as placas na cidade não vão entender nada aquele português então foi criado um aplicativo chamado Oi Turista um aplicativo simples que você escolhe a primeira e a segunda língua que você fala e geolocaliza pessoas à sua volta que falam a sua primeira ou a sua segunda língua seja inglês, chinês, espanhol e você pode se comunicar com as pessoas para ganhar ajuda no lugar que você está temos aí em Brasília também o urbanismo.com que foi investida pelo Buscapé há uns meses atrás Sua ideia vale um milhão eles foram para o Buscapé agora e estão lá um grande site de busca de imóvel que também é de Brasília ano passado fizemos várias ações em Brasília a comunidade de Brasília está muito unida a gente fez várias ações lá o Startup Farm foi para Brasília Startup Weekend foi para Brasília com a ajuda do Roberto Mascarenhas e o Bruno Kenji fizeram um ótimo trabalho espetacular inclusive o Startup Brasília está indo para Brasília novamente final de fevereiro agora quem tiver oportunidade gostaria de chamar todos vocês para participar que vale muito a pena é um evento que vale muito a pena em 2012 foi um único grupo brasileiro que foi organizado e com apoio de Sebrae para o Vale do Silício para o TechCrunch fomos 14 empreendedores para o Vale do Silício organizados com consultor para ajudar a gente o grande Felipe Matos estava junto com a gente encontramos o Diego lá também foi maravilhosa a viagem a missão técnica qual o objetivo dessa missão técnica era pegar o conhecimento no Vale do Silício e trazer de volta para Brasília para as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer o Vale do Silício aprender um pouco o que está acontecendo lá então fomos com esse objetivo demos palestras gratuitas para várias faculdades vários colégios para falar o que aconteceu lá nesse momento que a gente estava lá essa responsabilidade social é muito grande em Brasília a gente está muito unido lá fizemos uma parceria com o zoológico de Brasília para unir natureza e tecnologia vamos fazer vários eventos no zoológico da cidade esse ano eventos de tecnologia lá o que mais o Brasil está totalmente conectado os grupos estão todos juntos as pessoas estão se ajudando estão conversando existem vários na verdade existem vários times em Brasília não grupos porque trabalhar em grupo é diferente de trabalhar em time quando você está em grupo se juntam os iguais as pessoas que têm mais afinidade uma com a outra por isso que dá errado você tem que trabalhar em time trabalhar em time são pessoas que não se gostam mas tem o mesmo objetivo tem talentos diferentes que podem chegar a esse mesmo objetivo então temos vários times e equipes em Brasília equipe Startup Brasília equipe As Teps equipe Caravana do Cerrado que trouxe 75 pessoas para a caravana de ônibus aqui nesse evento da Campus Party não sei se foi 55 75 mas todo ano traz muita gente para a Campus Party temos aí o projeto 767 quem já ouviu falar? é um projeto super bacana do André que ele quer fazer um espaço de co-working numa carcaça de avião pegar uma carcaça de avião de uma empresa falida da Varig da vida não é Varig não de qualquer empresa aí de uma falida quer comprar essa carcaça de avião levar até Brasília de helicóptero botando marcas de patrocinadores na carcaça e botar lá no centro da UNB ou em algum outro lugar para que lá seja feito um espaço de colaboração e co-working entre as pessoas chamado projeto767 escrito por extenso .com.br vale a pena vocês darem uma olhada e procurar então Brasília a gente está muito unido comunidade está muito unida estamos aí trabalhando para para deixar a comunidade mais unida ainda nos próximos meses e anos tem mais um tempinho? eu queria dizer a importância de uma comunidade está unida as pessoas acham ah é besteira comunidade está unida então o que vai adiantar isso? se você for na porta de uma grande empresa ou num governo você sozinho bate lá na porta da Dilma fala Dilma você pode financiar minha startup você pode trazer trazer uma palestra aqui do Bill Gates para eu dar uma olhada para eu ver para eu participar aqui em Brasília Dilma fala não, você está louco tem uma empresa só você está pedindo isso para mim por quê? não vou fazer isso não é justificável ela fazer isso se você tem 200 empresas juntas em prol de um objetivo comum e você vai para o governo por exemplo pedir um apoio para trazer o Bill Gates para dar uma palestra em Brasília por exemplo é totalmente justificável por quê? eles entendem que aquilo é a vontade do segmento 200 pessoas juntas em prol de um único objetivo organizadas eu digo então o único objetivo aquilo é a vontade daquele segmento 200 pessoas estão pedindo alguma coisa para a gente é justificável nós apoiarmos esse tipo de ação empresas grandes privadas ou repartições públicas isso quando você está a força das pessoas unidas é muito é muito grande pessoas sozinhas não conseguem as coisas pessoas unidas conseguem só que tem que ser organizadas em prol de um mesmo objetivo todo mundo junto então convido vocês a entrarem no grupo Startup Brasília do Facebook tem 630 pessoas lá para vocês se conhecerem e materem papo lá com o pessoal de Brasília convido vocês a entrarem no site também asteps.org o site também da Associação de Startups lá de Brasília site do 767 do projeto da Carcaça do Avião do nosso amigo Bruno Kenji ali do do Herocopter e urbanismo.com e vários outros aí que tem em Brasília obrigado aí pela atenção e aproveita vou aproveitar os 30 segundos que ele deixou sobrando para a gente aqui porque tem que terminar e passar um recado do Márcio Brito do Sebrae que falou que bem parecido com o que o Ventura estava falando aqui a ajuda surge quando você se mobiliza e quando se sabe do que está falando o Sebrae tem uma iniciativa que é questionario.sebrae.com.br 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 que é para empreendedores inclusive de startups ajudarem o Sebrae a entender quais são as oportunidades os desafios as características de cada um e ele convida também para que retirem lá um kimono aproveitar para vender o peixe respondendo o questionario a gente está distribuindo o kimono na última mesa é uma camisa com a faixa na cor do seu questionario então preencha o questionario.sebrae.com.br vocês vão receber uma camisa uma faixa toda a programação do Sebrae na Campus Party está segmentada para esses públicos então a gente vai atender as expectativas de cada um do público em cada uma dessas palestras tá bom agradeço a presença de vocês um abraço até o próximo painel obrigado pessoal até mais